Imagine você que no início são apenas pequenas cotas, poucas cotas, rendendo centavos por mês. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a mágica do MXRF11 e vou trazer um valor aqui simbólico, que você pode estar investindo aí R$100, R$110, R$105 por mês e com isso estar comprando aí suas 10 primeiras cotas. Hoje está R$10,71, então 10 cotas iria dar exatamente aí R$117,10. Porém vamos dizer que nesse momento você comprasse, investisse esse valor e com 10 cotas exatamente você ia receber aí de R$1,20, porque sim ele tem pago histórico aí dos 4 meses consecutivos de R$12,00 por cota. Aí no outro mês você comprou mais 10 cotas, está agora com 20 cotas e a possibilidade seria de receber de R$2,00 a R$2,40. Você comprou mais cotas, chegou a 30 cotas e a possibilidade pelo histórico de pagamento desse fundo dentro desse ano, seria receber aí de R$3,00 a R$3,60 por cota. E aí digamos que passou um tempo e você conseguiu chegar aí a 100 cotas. Então quando você chega a 100 cotas, né, investindo pouco mais de R$100,00 por mês, você chegaria aí a receber de R$10,00 a R$12,00 por mês. Bom, eu cheguei ao patamar aí de 300 cotas e não foi do dia para a noite, foi acumulando cotas. E hoje eu vejo, né, é quão maravilhoso é todos os meses receber proventos, né, desse fundo imobiliário. E nos últimos meses ele tem feito aí a alegria, né, dos investidores, porque esse ano o único mês que ele pagou aí R$10,00 por cota foi exatamente no mês de janeiro, tá? Então no mês de janeiro ele pagou R$10,00 por cota. Eu já estava posicionada ali com as 300 cotas, né, poderia ter aproveitado a baixa que chegou aí histórica, né, nos últimos meses aí atrás de R$9,00 e alguns centavos. Não me atentei, não aproveitei muito. Se eu tivesse aproveitado hoje eu estava colhendo, né, bons frutos, né, por um preço, né, por um preço bem abaixo do mercado. Mas enfim, cheia, estava com 300 cotas no mês de janeiro e eu recebi R$30,00, né, o que já foi assim um valor bem considerado, um valor bom para um fundo de base R$10,00 que no momento não estava nem R$10,00, estava R$9,00 e cinquenta e pouco. Então já estava pagando 1% ao mês mesmo, pagando R$0,10 por cota. Aí o mês de fevereiro ele já pagou R$0,11 por cota. E eu recebi aí o que, gente? Recebi R$33,00 das minhas 300 cotas, tá? Bom, aí veio o mês de março e ele pagou R$0,12 por cota, o que me deu um rendimento aí de R$36,00 dessas 300 cotas. Mês de abril, mais R$12,00 por cota, eu recebi mais R$36,00. No mês de maio eu recebi mais R$36,00 e agora no mês de maio ele anunciou, gente, né, ontem, no último dia útil, mais R$12,00 por cota. Bom, eu, né, vou receber meus R$36,00, né, pelas 300 cotas, novamente, 4 meses consecutivos, né? Tem um acúmulo aí de proventos bons só esse ano, vindo da parte só do MXRF11, sem contar os outros fundos imobiliários. É por isso que eu digo, vale a pena sim investir em fundos imobiliários, porque uma vez eu fui lá investir, plantei árvorezinha e todo mês essa árvorezinha tá me dando frutos. É igual como numa plantação, sabe? Tem meses que dá um vento, aí vem aquele vento contrário, né, dá uma estragadinha nos frutos, os frutos não tem aquele valor que teve o mês passado, mas também tem momento que a temperatura, o clima tá tudo ok e passa uma boa estação aí com os frutos bonitos, bons, valiosos, né? É assim que eu vejo os proventos dos fundos imobiliários. E esse mês, de novo, eu vou receber R$36,00 somente do fundo MXRF11. E detalhe, né, com isso, gente, o valor, ó, foi subindo, né? Pois é, agora, de novo, caro, né? R$10,71. Eu, né, hoje, eu com a mente mais madura, não, dá vontade de comprar? Dá, mas eu vou segurar, esperar uma baixa. O problema é que se essa baixa não vir e todos os fundos subirem, pode ser que esse ainda suba mais, aí bate o arrependimento. Por que eu não comprei quando estava lá R$10,60? Porque sim, gente, isso pode acontecer. Às vezes a pessoa fica, o investidor fica esperando uma baixa nos investimentos. E o que que acontece? Essa baixa não chega pra sair um ano, mais de ano, só na alta. Então, o investidor tem lá o dinheiro pra investir todo mês, ele não vai deixar de investir, ele acaba investindo. É claro que ele vai estar sempre, né, o investidor mais, é, mais inteligente, ele vai estar sempre procurando aquele com PVP mais em conta, né? Até mesmo não só pra garantir uma possível valorização, uma possível, um possível maior ganho de patrimônio, de proventos, de dividendos, porque com o montante você consegue comprar mais unidades, né, de cotas ou de ações. E com isso você também tá aumentando a quantidade de proventos ou divididos, dividido por quantidade de ações ou de fundos imobiliários. Mas, gente, vou falar uma coisa. Quando eu vi de novo esses proventos que vão cair, falei, poxa, por que que eu não invisto de novo? Aí eu fui fazer as contas, né? Fui fazer as contas porque, olha só, está R$10,71 e o preço patrimonial por cota é de R$10,11. Então, R$0,60 a mais por cota. Então, eu fiz aquela conta. Ainda que ele pague aí, né, durante cinco meses pra frente, R$0,12 por cota, e eu vou... Aí, olha o que vai acontecer. Vai dar R$0,60. Justamente o valor que está mais do seu valor patrimonial, o valor que passa. Então, na verdade, eu estou fazendo um depósito antecipado pelos proventos que vão cair na minha conta. Então, eu parei, pensei, falei, Vera, toma atento, se atenta, não é hora. Tem outros fundos bons no mercado aí, né, que eu pretendo tá alocando mais, inclusive os fundos de tijolo. Então, nesse momento, gente, dando uma olhada aqui dentro do Status Invest, o MXRF11 ainda subindo, R$10,71 a cota. Porém, em 52 semanas, o valor mínimo, olha só, gente, que mamata, né, foi R$9,54 e o valor máximo R$10,74. Dividend Yield está aqui, olha, 12,14%, né, isso pagando aí, né, em 12 meses, tá, o histórico de 12 meses, R$12,14. Valorização nos últimos 12 meses é de R$9,85. E só no mês atual, 2% de valorização. Aqui a gente dá uma olhadinha no gráfico, agora está R$10,71 e aqui em 5 dias teve R$10,53, deu uma baixadinha, né, mas estava aqui, ó, R$10,67 no dia 26 do 5, no dia 30 do 5, R$10,70, aí caiu aqui pra R$10,59 também no dia 30 do 5, porém agora R$10,71, né. O seu valor patrimonial por cota, gente, é de R$10,11, né, então com o valor de R$10,71, você vai estar pagando R$0,60 a mais por cada cota, né, aí vamos dizer que ainda que ele pague pra frente, né, R$0,12, você nos próximos 5 meses, se você receber R$0,12, se você receber R$0,12 por cota, vai dar R$0,60, você praticamente não está recebendo lucro, você pagou antecipado por esse lucro que vai ser distribuído depois. Então, é, não seria, né, vantagem, porém, o que é que eu penso, né, tem pessoas que compram empresas de ações, é, com PVP duas vezes mais, quase três vezes o seu valor patrimonial, porém, a gente sabe que as empresas, né, também tem sua valorização maior, tá, PVP aqui, né, 1,6, então você vai estar pagando, é, 6% a mais de ágio, tá, sobre o valor patrimonial da cota. Bom, ele tem aí, né, um valor em caixa correspondente a 1,8%, que é de R$24.732.264,65, tá. Quando nós olhamos aqui o portfólio, né, aqui dentro do Status Invest mesmo, a gente vê aqui, né, dois, é, três, na verdade, empreendimentos que são com objetivo de venda e não para renda. Aqui eu já entendo que é aquela pequena parte lá de permuta financeira, onde o fundo entra comprando o terreno, a construtora constrói, e depois o fundo passa a ter direito aí, né, em parte do patrimônio. Então, ao mesmo tempo que é de venda, é de permuta, é de desenvolvimento. Tem também aqui os FIIs, né, os fundos imobiliários que compõem a carteira do MXRF11, tá. Então, tem shoppings indefinidos, imóveis industriais, lajes corporativas, deixa eu mostrar a segunda lâmina aqui. Então, ele é um fundo híbrido, tá, gente? Ele é um fundo híbrido porque, apesar de ser de papéis, por ter mais de dois terços, né, do seu patrimônio, do seu capital alocado em CRIs, em dívidas imobiliárias, em papéis, ele é híbrido porque ele tem aí, né, os CRIs que compõem dois terços ou mais da sua carteira, ele tem fundos imobiliários em sua carteira e ele também tem uma pequena parte ali investido em permuta financeira, tá. Se a gente for passando aqui a lâmina, vocês vão ver, são muitos CRIs, né, ou seja, é... Vamos dizer aí que, por hipótese, né, um ou outro dê problema, mas tem todos os outros ali, né, porque são muitos CRIs. Bem, gente, aqui está, né, a sua data com foi no dia 31 do 5, agora de maio, né, e o pagamento será no dia 15 do 6 de 2023, e aqui está, né, mais uma vez, 12 centavos por cota, e agora eu vou trazer pra vocês, né, o total que eu já recebi esse ano do MXRF11. Bem, gente, aqui está, né, eu fiz a soma de todos os proventos desde o mês 1 até agora o mês 6, metade do ano, e eu já recebi o total, gente, né, vou receber agora, vai dar o total de 207 reais, tá, de proventos. E eu dividi esses 207 pelo valor atual, né, que é um valor bem alto, aí se fosse comprar no valor de hoje, daria 19 cotas que o fundo já me deu, porém ele já me deu muito mais. Considerando o fato, né, de que nem sempre esteve a esse valor. Gente, esse foi o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo se você tem MXRF11, quantas cotas você tem, e quanto você vai receber de proventos. Assim, você vai estar animando o seu amigo, sua amiga investidora que está começando agora, tá bom? Tchau, gente, até a próxima, que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa família, e os nossos investimentos também.